Hoje estou aqui para trazer uma gameplay desse jogo que é uma maravilhas, eu já jogo ele um tempo como você pode ver estou no nível 83, invejosos vão dizer que eu não gravei gameplay iniciando para não passar vergonha, mas eu não me importo sabe por que? Porque foi isso mesmo. Vamos lá procurar o nosso oponente que vai ser digno de enfrentar o lendário tio Itoaki. Bom achamos nosso oponente e o nome dele é... Bom eu não sei falar esse nome então vamos chamar ele de paçoca caseira. Olha só ele começou com o mito da saga seu, o Gohan vamos mostrar para esse Gohan que trabalho dado é feito, vou deixar esse moleque em uma maca com a bunda cheia de farofa e sal grosso. Vou cantar uma música para vocês enquanto eu espanco esses vermes insolentes, apreciem minha habilidade vocal. Ah tirei o pau no gatoto, mas o gatoto não morreu, reu, reu, dona chicaca admirou o cc, do berrou, do berrou que o gato deu. Viram só, sei cantar perfeitamente, olha só essa coisa que fazem meus olhos saltarem, o irmão do Frieza batendo no Goku Goat, o mundo dá voltas do dia o Goku espanca o Frieza, e no outro a família do Frieza dá a volta por cima, esse mundo não é o mesmo. E agora vem o Godita com sangue nos olhos, porque o irmão do Frieza matou o Goku. Mas espera um pouco se o irmão do Frieza matou o Goku, como eles estão fundidos aí batalhando, como estava o Goku e o Godita na mesma batalha. Mistérios inexplicáveis, que só o futuro será capaz de responder. Agora vamos terminar essa batalha com minha arma secreta, que estou guardando aqui. E agora vamos terminar essa batalha com minha arma. Uff, e moca eu, agora vamos mandar uma mensagem para ele com a carinha do Frieza, porque família de arrombado é família de honra. Mensagem enviada, e você que assistiu até aqui, parabéns você sabe como perder tempo, se inscreva e deixa o like para ajudar o tio aqui é nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.